Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo replante dessas plantinhas aqui e uma delas eu vou estar gravando a pedido de umas inscritas que estão me pedindo para mim gravar plantando e eu não faço isso porque demora muito, vai ficar um vídeo muito longo, mas então um desses vasos eu vou gravar plantando, tá bom? São vasos que eram de orquídeas, eu fechei com argamassa os buraquinhos e pintei eles de lilás, né? Já preparei o substrato, terra vegetal, eu coloquei uma colher de canela, não sei pra quê, mas eu coloquei um tanto dessa borra de café embolorada aí, ó, e um pouco de, umas três colheres dessa casca de ovo triturada, esse adubo aqui que é pra diluir em água, mas eu ando bem preguiçosa, então eu tô misturando no substrato. Ele é pra diluir em água e molhar as plantas, mas eu parei, então eu tô usando esse adubo assim, né? Hoje eu assisti um vídeo do Botânico no apartamento, ele disse que não pode usar casca de ovo pra suculenta, mas eu sou teimosa, vou usar, né? Eu acho que eu vejo o Vando e a Fábio, se eu não me engano, usarem, as suculentas deles são lindas, então eu vou continuar usando, né? Então, eu vou arrumar o celular de uma forma que eu possa mostrar pra vocês e já retorno. Bom, gente, eu já tirei elas dos vasinhos, né? Já separei elas, ó, aí eu vou plantar uma por uma, porque pra ela ficar bem, bem dividido assim, né? Pra não ficar um montinho aqui, outro ali, outro lá. Então, pra que as mudinhas fiquem bem centralizadinhas, bem certinhas. Ó, eu não costumo tirar tudo, tá? Ah, eu gosto de deixar o torrão, tirar só um pouquinho, mas esse aqui eu tirei, esse aqui eu tirei tudo. Porque eu quero fazer um arranjo só dele, né? Ó, espero que vocês estejam entendendo. Eu não lembro quem foi que me pediu, mas teve umas queridas aí que me pediram pra gravar plantando. E é um pouco complicado gravar plantando. Porque eu sou um pouco demorada pra plantar, então... A rua fica bem bonitinha. A mora para. Para, amorinha. É o dia inteiro. O dia inteiro ela para, passa correndo, hein, essas gritas. Sobe as escadas. Vê barulho, vê cachorro, vê... Sempre tem nos meus vídeos esses tropezinhos da dona Mória, né? Não vou lembrar o nome dessa planta aqui. Eu tenho anotado ali, ó. A Elaine Lino identificou pra ela, mas eu falei no vídeo de compinhas, eu falei, eu acho que eu falei o nome dela no vídeo de compinhas, né? Agora eu vou pôr mais substrato aqui, ó. É... Como eu tirei, né? Bom, sempre que for plantar, sempre tentar deixar bem. Não socar a terra, mas deixar assim, firminha, né? Pra que ela não, não fique dançando. Ela fique firminha, né? Que ela fique bem... Tá ficando bem bonitinha. Essa plantinha aqui, já é a terceira vez. Que eu tô tentando com ela. É a terceira vez. Já comprei duas vezes e ela morreu. Agora vamos ver, torcer pra que a bichinha vá pra frente, né? Então, é isso. Agora, ó. Eu vou pausar. Não deu pra mostrar bem direitinho. Como eu falei, eu não tenho um tripé. Fica difícil, né? Pra mim. Eu enjambrei tudo aqui, ó. Coloquei em cima de um vasinho. Coloquei o celular em cima de dois vasos. Então, ó. Eu já vou retornar agora com os outros plantadinhos, tá bom? Com pedrinha. Pedrinha eu tenho pouquinho. Acho que não vai dar pra pôr pedrinha. Não sei se eu coloco umas pedras maiores. Bom, gente. Já está aqui tudo plantadinho. Aqui eu coloquei esse. Esses vasinhos são todos vasinhos que eram de orquídea. Todos eles eu ganhei da minha amiga Estela. E eu tapei eles todos com argamassa. Pintei de lilás, né? Esse aqui foi o que eu gravei plantando. Que eu mostrei plantando pra vocês. Coloquei essas equevelhas aqui, ó. Elas já estão... Tem uma aqui que está meia tristinha. Mas ficaram bem lindos, né? Nesses vasos lilás. Aqui eu coloquei esse, variegata. Eram dois vasinhos, né? Coloquei os dois nesse único vaso. Aqui eu juntei também. E essa equevelha, olha aqui, ó. Como está linda. Abrindo as florzinhas. Eu não lembro se eu mostrei no vídeo anterior. Porque já é... Já se passou alguns dias. Do dia que eu plantei esse aqui, ó. Já passou alguns dias. Hoje que eu consegui terminar tudo. E arrumar as pedrinhas. Né? Então, deu tempo desta equevelha aqui. Começar a abrir as florzinhas. Olha que gracinha. Laranjada. Né? Esse ali também. Olha. Coloquei os três vasinhos num só. Por isso que eu gosto de quando eu encontro, comprar dois, três. Pra fazer um arranjo só, né? E já fica um vasinho já bem grande, né? Fica bem lindo. Me digam o que vocês acharam. Esse aqui eu decapitei o cédum, o lusídum, o besum, que eu já tenho, né? E plantei nesse vasinho as pontinhas. E lá ficou lá, né? Vai brotar. Ele tava pescoçudo, tava feinho. E plantei aqui. Aqui, é que eu só coloquei umas pedrinhas, duas pedras grandes. Eu não vou pôr pedrinhas. Porque aqui são todas equevérias. Então, elas vão crescer. O vaso é pequenininho. Elas estão aqui temporárias. Mas ficou um arranjo bem fofo também, né? Muito lindo, só que elas vão crescer. Elas vão ter que sair daí. Então, eu nem quis, né? Pôr pedrinhas. Esse aqui também eu já tinha. É o... É Senécio Cocon. Eu tirei ele de onde ele estava. Ele estava junto com os cactos. Mas olha só. Eu não sei se foi gente que fez isso. Ou se foi a chuva. Porque, ó. Ele é... Peludinho, olha. É muito lindo. Eu não encontrei mais dessa suculenta. Se eu encontrar, eu quero comprar mais. Porque eu quero bastante dela. Eu acho ela linda. E eu não quero mais deixar ela na chuva. Ela vai ficar no beiral da casa, né? Porque ela é assim, peludinha. E eu acho que ela não gosta de chuva. De água, né? Nas folhinhas. Então, ficou assim, né? Deixe nos comentários aí pra mim. O que vocês acharam? Ai, eu estava esquecendo esse aqui, gente. Esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Consigo. Se eu consigo, não. Eu consigo tirá-lo, né? Esse aqui eu não tapei os buracos. E eu quis fazer assim, ó. Coloquei bem surtidinho. Em cima eu coloquei essa... Agora eu já sei o nome dessa equiféria. É uma variação pumila. Viu o vídeo da Helene Lima? Agora eu aprendi. Viu, Helene? Olha, ficou bem bonitinho aqui. Eu coloquei 11 horas. Né? E coloquei de tudo um pouco aqui. Ó. Cedum palmeira e coloquei o colar de rubi, colar de golfinho, de bananinha. De bananinha tá aqui, ó. Em cima do outro ali. Coloquei cedum bronze. Coloquei bastante plantinhas aqui. E gostei. Gostei dele. Deixa eu pendurar ele aqui. Que eu só trouxe aqui pra mostrar pra vocês junto com as outras. Mas ele vai ficar lá na rua. Lá no sombreiro. Porque todas precisam de sol, né? Então, vai ficar lá no sombreiro. E ficou gracinha, né? Muito bonitinho. Então, é isso. Termino esse vídeo por aqui. Obrigada a todos vocês que assistiram. E fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.